O pessoal, lembra que a gente fez uma ação e a gente levou Bravecto para os cachorros de uma ONG? Bom, agora já se passaram 12 semanas e a gente vai lá dar uma olhada para ver como que eles estão, se funcionam bem, se eles estão ótimos e quem sabe alguns não tenham já sido adotados. Vamos lá ver. E aí, Jo, tudo bem? Bem além você. Tudo jóia. E aí, estou curioso para saber como que eles estão. Eles estão bem. Algum foi adotado? Sim, tivemos duas adoções. O Max e a Angel foram adotados. Mas se passaram aí 12 semanas, 3 meses. E só dois serem adotados é ruim? Sim, a gente precisa de mais adoção, porque nós estamos já com 23 cães agora atualmente. Deles, 20 já estão prontos para adoção, mas essa ainda é a nossa maior dificuldade. Como que está a saúde deles? Eles estão ótimos, os pelos lindos estão muito bem. É? Ai, que legal. Nada de pulga nem de carrapato durante esse tempo. Não, nada de carrapato. Não, terminou. Ai, que ótimo. E os que foram adotados? Você tem notícia? Sim, a gente fala com eles a cada 15 dias e também todos estão bem. Estão ótimos os dois. Legal, né, Estupinha? Vamos ver quem está aí ainda? Vamos lá? Você estava todo medroso, mas o que aconteceu? Então, ele está sendo treinado, está sendo adotado. Para confiar mais, para aprender a confiar mais nas pessoas novamente. É, e as pessoas tem gente legal também. Sim, sim. Então, entrar em contato no Facebook, planta, bicho e gente. E essa aqui, olha que amorzinho, não é a Brenda? Não é a Brenda? Quem quer amor, vai ter muito. Fiquei contente de rever a galerinha. Pena que eles não foram todos adotados. Ficaram com um pouco menos de medo, né? E aí, aquela última, como que é o nome? Brenda? A Brenda, é. A Brenda. A Brenda não tinha reconhecido ela. Ela me reconheceu. Porque ela estava sem pelo da última vez. Não, ela está linda. Ela está linda. Ela está muito gostosa. Sim. Ai, que legal. Ela foi uma, nossa, ela teve uma evolução imensa nesses últimos meses. Ela foi muito linda mesmo. Obrigado. Estou com uma surpresinha aqui para você. Ah, é? É. Pá. Pegou uns videozinhos das pessoas com os cachorros que foram adotados. Ah, que lindo. Sabe quem que é esse? Já ou não? O Max. Ele também. Era super medroso, não confiava nas pessoas. Pô, que legal. E olha aqui com a tutora dele, aí, ó, não quer desgrudar, ó. É, é a prova de que o amor realmente muda a vida de um bichinho, né? Ah, que lindo. Ó, a Angel. Bonitinha. Como ela está linda. Essa também, a gente teve uma dificuldade imensa. Fico até emocionada. De, para doá-la, porque ela tinha a dificuldade de ter apenas três patinhas. Hum. Ah, que legal. É. Então tinha que ser uma família especial para uma cachorrinha especial. Parabéns pelo trabalho. E tenham mais um presente. Oba! Então, olha, mais três meses de tratamento aí para a galera. Obrigada. Obrigada. E quem sabe, né, alguém que não esteja assistindo esse videozinho, não tenha aí gostado de algum deles, né? E quem sabe, né, alguém que não esteja fest 혹 dez 꽂ando por um bichinho? É que nem sabe, né, alguém que não esteja assistindo. É que aí! E quem sabe, né, alguém que não esteja assistindo esse videozinho depois do YouTube ou tá? E quem sabe. Obrigado.